Wings és magia Dia a dia, muita alegria Dia a dia, num mundo de fantasia É tão bom dar-nos as mãos Sentirás a força que há em nós É o poder da magia Wings pra ti aqui Wings pra sempre assim Juntas lado a lado, a magia nunca para Wings, nós somos amigas Para toda a vida É só magia pratico-as Wings É só magia pratico-as Wings É o fogo Sempre sou poder em ti A magia é a tua Com as minhas e sempre É o fogo Faz a ti sem mais parar E ilumina-te Viva o fogo Das Wings Toque mágico É tão bom estar de volta O meu lugar É onde estiver contigo O meu coração está em ti Eu sei que serei eu aqui Sempre Eu adoro-vos, mãe e pai Que tal as tuas férias? Foram fantásticas Foram fantásticas Mas muito curtas Muito curtas O meu lugar É onde estiver contigo O meu coração está em ti Eu sei que serei eu aqui A cantar Só para mim Sou criança outra vez Não esteja assim, Bloom Eu sei que deve ser um choque Mas lembra-te Certo Magia é o seguinte Magia é o seguinte Charming É o poder de Charming Que brilha na luz Fala, os fados do sol brilhantes É o poder de Charming Que te faz especial Asa-se a voar, do céu a brilhar És só tu pelo ar Quero poder deixar-me que brilha na luz Quero poder deixar-me que te faz especial Asa-se a voar, do céu a brilhar És só tu e Charly Isto é mágico e eu sinto em mim Lusa, fada da música Uma estrela a voar, vem voar com as Wings É o poder deixar-me que brilha na luz Tecna, fada da tecnologia O poder deixar-me que te faz especial Asa-se a voar, do céu a brilhar És só tu pelo ar É o poder deixar-me Wings, toca a despachar Ahm, para onde é que ela foi? Bloom, magia Wings, Charmings! É o poder deixar-me que brilha na luz É o poder deixar-me que te faz especial Asa-se a voar, do céu a brilhar És só tu pelo ar É o poder deixar-me que brilha na luz É o poder deixar-me que te faz especial Bloom, magia Wings, magia Wings, Charmings! É o poder deixar-me que brilha na luz É o poder deixar-me que te faz especial Asa-se a voar, do céu a brilhar És só tu pelo ar É o poder deixar-me que brilha na luz É o poder deixar-me que te faz especial Não sei qual é que é o teu problema Mas se é uma brilha que tu queres Diaspora! Princesa! Vamos embora aqui Sei que a meu lado estarás Adeus e até já Qualquer dia vamos nos encontrar Mas está na hora de eu dizer Até já Não sei onde vou E se é melhor O caminho é escuro Mas não vou estar só Vou desgravar O mundo a conhecer Estarás comigo Não te irei deixar Mudaste-me Mudaste-me a vida Em ti o sonho é real Adeus e até já Sei que a meu lado estarás Adeus e até já Porque a minha vida Porque a minha vida Qualquer dia vamos nos encontrar Qualquer dia vamos nos encontrar Mas está na hora de eu dizer Adeus e até já Sei que a minha vida Sei que a minha vida Sei que a meu lado estarás Adeus e até já Não sei que a minha vida Qualquer dia vamos nos encontrar Ah, vou ter muitas saudades De vocês Até já Até já É o poder de Charmin que brilha na luz É o poder de Charmin que te faz pesciar Asas a voar Do céu a brilhar É só tudo pelo ar É o poder de Charmin que brilha na luz Magia Winx Magia Winx Charmix Flume Fada da chama dragão Magia Winx Charmix É o poder de Charmin que brilha na luz É o poder de Charmin que te faz pesciar Asas a voar Do céu a brilhar É só tudo pelo ar É o poder de Charmin que brilha na luz É o poder de Charmin que te faz pesciar Asas a voar Do céu a brilhar É só tu e Charmin Isto é mágico Músa Flume Flume Comme a estrela voar Vem voar com as Swin É o poder de Charmin que brilha na luz É o poder de Charmin que te faz pesciar Asas a voar No céu a brilhar És só tu pelo ar É o poder do Charming Vê se livras dessa fadinha Não! Não! Sente o fogo Sempre sou o poder em ti A magia é tua Com as minhas sempre Sente o fogo Faz até sem mais parar Ilumina de ti O poder do fogo das Wings Bloom! 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 Olá! Estou má Estou má Skye! Bloom! Estou má É! É! Aquelas bruxinhas quase destruíam Magix! Então a nossa! Sim! É! 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 Todos juntos! É! E a festejar! Ferran! Ilumina de ti Tudo bem? Sim, estou só a pensar. Em quê? Em tudo. Que as tricks são mesmo loucas, que os meus amigos são o máximo, que aprendi muita coisa, que eu mudei tanto. O que será que vai acontecer a seguir? Não sei. Mas acho que devemos descobrir juntos. É o poder de Charming que brilha na luz. É o poder de Charming que te faz pesciar. Atas a voar, do céu a brilhar, és só tu pelo ar. Não, fada da chama, dragão. É o poder de Charming que te faz pesciar. Atas a voar, do céu a brilhar, és só tu e Charming. Nós vejo transformar. Mangia Winx, Charmingx. Tecna, fada da tecnologia. É o poder de Charming que brilha na luz. É o poder de Charming que te faz pesciar. Atas a voar, do céu a brilhar, és só tu pelo ar. É o poder de Charming que brilha na luz. É o poder de Charming que te faz pesciar. Atas a voar, do céu a brilhar, és só tu e Charmingx. Charmingx. Isto é mágico, que eu sinto em mim. O poder está brilhando. Flora, fada da natureza. Uma estrela a voar, vem voar com as wings. É o poder de Charmingx que brilha na luz. É o poder de Charmingx que te faz pesciar. Atas a voar, do céu a brilhar, és só tu pelo ar. É o poder de Charmingx. O que é isto? O que é que se passa? Charmingx. É impossível. Charmingx. 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 Quando eu por fim te conheci Não me vou esquecer Esta vida mudou em mim Eu sem ti não serei nada Tu és especial Tudo mudou aqui Tu és aquele Que já brilha o sol Venham cá todos para a fotografia Vá lá, todos juntos Ele é que manda pessoal Ok, está quase Aperta com carinho Vá lá Pronto, marquei o temporizador para 10 segundos Presa, estão cá todos? Eu se encontrei Aperta com o sol E a magia está no mar A magia está no mar Tururu, 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 tu, tu Super heroína Salvamos todo o mundo Vai comigo E diz que acreditas em mim Mais e mais além Contra o mal e pelo bem E verás A magia que há em ti